A sexta estratégia é converter seus seguidores em alunos, afinal de contas nada adianta ter vários seguidores se você não conseguir transformar esses seguidores em clientes. Lembre-se que todo esse trabalho funciona como um funil de matrículas e mesmo depois que você conseguir ter sua meta alcançada com sua creche ou sua escola cheia e com lista de espera por uma matrícula, seu trabalho não pode parar por aí, pois o empreendedor sempre tem que definir novos desafios a serem superados e a expansão do seu negócio será seu próximo desafio para abertura de filiais ou de franquias da sua rede. Você já pensou nessa possibilidade? E a sétima estratégia é preparar sua equipe para saber usar os argumentos certos para fazer os seus seguidores que estarão visitando a creche ou a sua escola a efetuarem a matrícula do seu filho. E a melhor forma de afinar os argumentos é trabalhar com sua equipe com clareza, fazendo-a conhecer bem as potencialidades e o diferencial da sua creche ou de sua escola e entender o que desejam seus clientes. Assim você e sua equipe estarão preparados para atender seu possível cliente com maior segurança e eficiência. E se você quer mudar de vida e começar a se organizar para ter sua própria creche ou escola e vê-la crescendo forte, me siga. Te vejo nos próximos vídeos.